Boa noite, pessoal, bem-vindos a mais uma live literária. Já vou fixar aqui pra vocês, enquanto vocês vão entrando, o tema da nossa live, pra quem não viu, nos chamados. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, Tereza. Nando, meu caro, muito boa noite. Salve, Davi. Boa noite. E lá, Raquel, boa noite. De Goiânia, bem-vinda. Salve, Genaro. Rapaz, eu tô com saudade de mais de você, rapaz. Dona Carol Amorim. Dona Ângela, boa noite, minha cara. Boa noite, Beto. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Estamos voltando devagarzinho. Acho que eu vou conseguir pegar de novo o pé do ritmo que vínhamos tendo até o final do semestre passado. Vou parar aqui os boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai trabalhar hoje mais uma obra. Eu fiz uma seleção aí pra algumas lives. Vamos ver se a gente consegue manter o ritmo que eu já vinha fazendo aí. Durante dois anos eu fiz praticamente toda semana. E dei uma parada. Agora estamos de volta. Nós vamos trabalhar hoje esse tema, esse texto, desculpa, que é o texto do Pegui, numa tradução que saiu pelas edições paulinas de Portugal. Esse livrinho aqui que veio como Os Portais do Mistério da Segunda Virtude. Um título que, aliás, parece-me inadequado, tendo em vista que o original francês é Le Porche du Mistère. É O Portal, O Pórtico. Seria mais adequado o pórtico do mistério da segunda virtude. Mas é uma tradução muito bem feita. Quem fez a tradução foi um poeta francês. Desculpa, um poeta português chamado Armando Silva Carvalho. Aliás, vocês encontram no YouTube uma série de vídeos dele recitando a poesia retirada do livro. Vale muito a pena. É um senhor, um grande conhecedor da obra do Pegui, aliás. Muito bem, essa coleção das paulinas, infelizmente, a gente não encontra no Brasil. Eu fucei, fucei, fucei. Na verdade, eu venho há bastante tempo procurando uma tradução das obras do Pegui no Brasil. Tem pouquíssimas obras do Pegui traduzidas no Brasil. Talvez traduções do século passado, que já não são comercializadas. É difícil encontrar, inclusive, em sebo. Então, quem tem interesse nas obras do Pegui vai encontrar, certamente, tem uma outra obra dele que está aqui em algum lugar nas minhas coisas aqui, que vai ser material de trabalho numa próxima live literária, que é o Mistério dos Santos Inocentes, que é parte de um tríptico. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, não vou adiantar nada agora, não. Mas, enfim, não se encontra muitas obras do Pegui. Encontrei, recentemente, essa edição das paulinas do Pórtico do Mistério da Segunda Virtude e encontrei uma tradução também do Mistério dos Santos Inocentes. Não encontrei ainda a tradução do Mistério da Caridade de Joana d'Arc, que compõe o tríptico, de fato, que foi elaborado pelo Pegui, falando das três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas, enfim, o Pegui é um autor francês. Vou falar sobre ele aqui agora para vocês. A gente dá sequência naquele esquema que todo mundo já conhece. Eu faço uma apresentação do autor e, em seguida, leio alguns trechos para vocês, sempre na perspectiva da proposta das lives literárias, que é a gente conhecer algumas obras da literatura universal que nos auxiliam a nós, que somos profissionais da área de saúde mental, que somos profissionais que trabalhamos com desenvolvimento humano, a ter uma perspectiva de compreensão mais adequada, mais alta, mais completa, mais integral do que é a pessoa humana e o seu sofrimento. E, de uma maneira, portanto, mais concreta, também auxiliar aqueles que procuram a nossa ajuda, a ajuda profissional que nós podemos dar, mas também serve àqueles que, de alguma maneira, buscando na literatura uma compreensão mais apurada do que é a experiência humana, também são auxiliados, na medida que percebem uma experiência humana, ainda que uma experiência ficcional, mas uma experiência humana possível para o enfrentamento dos próprios sofrimentos. Repito aqui uma menção que fiz na live passada ao trabalho que a comunidade Lavros fez e que foi lançado, acho que já tem uma ou duas semanas, sobre o papel da literatura, com a presença de pessoas muito significativas, Tomás Juliano, o Roberto Malé, e eu tive também o prazer de estar com o pessoal da comunidade Lavros, falando exatamente do papel da literatura numa vivência humana consistente, numa vivência verdadeiramente humana. Enfim, só uma propaganda aí para a comunidade Lavros que tem prestado um serviço tão interessante, tão importante. Mas passemos ao nosso caríssimo Charles Pegui. O Pegui, ele nasceu no século XIX, no final do século XIX, no ano de 1873, no dia 7 de janeiro, se eu não estou enganado, 7 de janeiro, 7 de fevereiro, agora me fale aqui a... Opa, apagou minha luz aqui, mas tudo bem, acho que vocês conseguem me ver. Nasceu numa cidadezinha na Itália, na França, chamada Orleans, e morreu no dia 5 de setembro de 1914. O Pegui era de uma família muito modesta na França, a mãe dele era uma empalhadora de cadeiras, e o pai dele era um marceneiro. E o pai dele veio a falecer 10 meses depois do nascimento de Charles Pegui, de forma que Pegui foi filho único, e foi criado pela mãe e pela avó. E, segundo o próprio Pegui, a infância dele foi marcada exatamente por ver a sua mãe trabalhando. E ele diz, nas palavras dele, ele diz, Eu vi durante toda a minha infância minha mãe empalhando cadeiras, exatamente com o mesmo espírito e com o mesmo coração, e com a mesma mão que este mesmo povo entalhou suas catedrais. O Pegui foi um homem que foi criado nessa experiência mesmo, de um ambiente austero, de uma pobreza marcada pela dignidade, mas uma dignidade que é a dignidade dos homens, das mulheres, que deram o sangue pela construção da cultura francesa. Então, nós estamos falando aqui de uma França que já não existe mais, e que começou a sua decadência exatamente no século em que o Pegui, na verdade começou a sua decadência um pouco antes, no século XVIII começou essa decadência. Mas certamente o Pegui ainda conseguiu experimentar ali uma França, que era aquela França que foi mencionada como a filha dileta do catolicismo até o século XVI, século XV e XVI. Muito cedo, o Pegui se apaixonou pela literatura francesa, em especial ele se apaixonou pela poesia do Victor Hugo, foi um autor que ele devorou, a poesia do Hugo, inclusive é uma poesia pouco conhecida. O áudio não está saindo para todo mundo, pessoal? Eu vi alguém aqui falando que o áudio não está saindo. Me ajudem aí por gentileza, se eu tiver, por favor, sem som, me avisem. É que apareceu essa mensagem e eu fiquei com uma dúvida. Me deem uma notícia aí a respeito do som. Tá ok, beleza, obrigado Isadora, tá ótimo. Tá bom, beleza. Então, provavelmente o companheiro que está sem áudio aí, dá uma olhadinha no seu computador, na sua companheira, na verdade. Josi, dá uma olhadinha aí, tá bom? Bom, eu estava dizendo, então, do fato de o Pegui ter conhecido uma experiência de uma França que já não existe, mas evidentemente todo mundo tem um pouco, quem conhece um pouquinho do cenário mundial, em especial o europeu, e sabe o que tem acontecido na França, vai saber entender bem o que eu estou dizendo. Bom, mas na verdade eu falava do Victor Hugo, né? Desculpa, me perdoem, me atrapalhei aqui. Então, a gente conhece muito pouco da poesia do Victor Hugo, mas é um homem que produziu bastante poesia. A gente normalmente conhece o Victor Hugo pela obra Notre Dame, ou pela obra, talvez aquela mais conhecida de todas, que trata lá da... Ai, meu Jesus, agora me falo... Estou com o Irmão Scaramazzo a ver na cabeça. No final do dia, a gente vai ficando cansado. Mas, enfim, a gente conhece bastante o Victor Hugo, mas não conhece a poesia do Victor Hugo. Trabalhadores do Mar é uma outra obra importante, que inclusive vai ser objeto de uma live literária em breve. Mas essa experiência do Victor Hugo com... Desculpa, do Pegui com a literatura francesa, em especial com a poesia do Victor Hugo, lhe valeu um grande empenho pessoal na sua formação com a literatura francesa, o que tornou um jovem destacado na escola. Esse destaque dele na escola conseguiu... Significou que ele conseguiu, no fim das contas, uma bolsa de estudos, o que seria, para ele, uma impossibilidade manter os estudos em virtude da família de ganhos muito modestos. Ele conseguiu uma bolsa de estudos que foi paga por um abade, o abade Cornet, que foi uma pessoa importante, foi uma espécie de mecenas nos primeiros anos da vida do Pegui, e que justamente pagou para ele uma bolsa integral de estudos na chamada Escola Normal Superior, na cidade de Sous, na França. Nesse período em que ele esteve na Escola Normal Superior, ele evidentemente se destacou também nos estudos, chegou a se formar, recebeu o bacharelado em letras nessa Escola Normal Superior, mas neste período também em que ele esteve ali, foi o período em que ele acabou se envolvendo com um ideário anticlerical e ele mesmo chega a afirmar de si mesmo, na idade de 18, 19 anos de idade, ele chegou a afirmar de si mesmo como sendo um homem anticlerical, convencido e praticante. É interessante porque ele estava ali, inclusive, ele tinha um grande envolvimento com a experiência católica, ele estava sempre envolvido na igreja de alguma forma, seja na catequese, seja como coroinha, acompanhando os padres, em especial o Abade Cornet, mas ele começa então a se desvincular da experiência católica, exatamente nesse momento aí da sua história. Aos 18 anos de idade também, 18 para 19 anos de idade, ele se engaja no exército francês, onde ele se mantém por um ano e sai ao final do ano de 1893 como soldado da reserva. Nesse período também dos seus estudos na Escola Normal Superior, ele conhece a figura de Henri Bergson, um filósofo francês importantíssimo que deixa uma marca importantíssima no pensamento do Pegui. O Pegui chega a dizer do Bergson que foi o homem responsável por reabrir as fontes da vida espiritual francesa. O Pegui, de fato, uma das últimas obras dele, um pouco antes de falecer, é exatamente um trabalho que ele havia feito de apresentação do pensamento de Henri Bergson. Então, era um homem que foi, de fato, o Pegui foi, de fato, muito marcado pela presença intelectual, pela força intelectual do Henri Bergson. Também nesse período, sempre aí, nesse mesmo período em que ele se tornou anticlerical e que ele conheceu Henri Bergson e que, vejam, ele reconhece um valor na obra do Bergson, esse valor mesmo de retomada das fontes espirituais da França, nesse mesmo período, o Pegui começa a se envolver com o ideário socialista. Ele chega, inclusive, a se envolver de perto com o movimento socialista francês e é interessante porque o Pegui se envolve com o movimento socialista, mas ele vai fazendo uma elaboração do socialismo muito particular. No fim, o Pegui pega todo o ideário socialista e mistura esse ideário com muitas de suas convicções acerca da fraternidade e acerca também da cosmovisão cristã que ele havia conhecido fartamente na sua infância e adolescência. Então, veja, o anticlericalismo do Pegui não é um anticatolicismo, não é um anticristianismo, não é um ateísmo. É, na verdade, uma posição muito contrária a uma certa dinâmica de relação com o cristianismo baseada apenas no clero. Mas isso, é claro, vai deixar marcas também na sua adesão à fé católica, vai deixar marcas de alguma maneira nesses primeiros anos de vida dele, vai deixar alguma marca na própria prática religiosa do Pegui. Ele abandona as práticas religiosas. Mas é interessante que ele acaba desenvolvendo esse socialismo muito particular a que ele dava o nome de socialismo libertário. Tanto que esse envolvimento dele com o socialismo rendeu-lhe, portanto, o seu primeiro texto mais conhecido, o seu primeiro texto, na verdade, propriamente um texto de um autor que começava, portanto, a produzir no campo literário, um texto que ele publicou em 1897 na Revue Socialista, a Revista Socialista francesa, e ano este, o ano de 1897, na sequência da publicação desse artigo, ele publica um texto, uma peça de teatro tal como essa que nós vamos trabalhar hoje, que é um estilo teatral, um gênero do teatro chamado mistério, que é, na verdade, um gênero que foi criado, inventado no século XV e que o Pegui manteve. Então, as três obras sobre as quais eu já fiz menção no início da nossa live são todas obras do mesmo estilo, do mesmo gênero teatral, é o gênero do mistério, que é, basicamente, uma espécie de monólogo que gira em torno de verdades da fé. Enfim, deixo aqui só uma referência, não sou um grande especialista em teatro, então é só para vocês saberem, aqueles que tiverem interesse, se aprofundarem. Mas neste ano de 1897, quando ele publica esse texto na Revista Socialista, ele publica também um texto chamado Joana d'Arc, Joana d'Arc, que é um mistério, uma peça teatral que ele construiu a partir de um amplo estudo documental de tudo aquilo que havia acontecido com Joana d'Arc. Ele sempre teve na figura de Joana d'Arc, a partir desse momento, ele tem na figura de Joana d'Arc uma espécie de modelo do seu socialismo libertário. Então ele vai fazer muitas vezes referência a essa figura ao longo de sua vida até o momento em que ele publica talvez uma de suas últimas obras que foi exatamente o mistério da caridade também, uma peça teatral, o mistério da caridade de Joana d'Arc. No ano de 1897 também, então é um ano importante na vida do Pegui, ele se casa com Charlotte Françoise Baldwin, com quem ele tem quatro filhos. O primeiro filho chamado Marcel, a segunda filha chamada Germaine, o terceiro filho chamado Pierre e um filho que nasceu póstumamente chamado Charles Pierre, falecido inclusive há bem pouco tempo, acho que ele faleceu no ano de 2015, ou 2005, 2015, ele ainda estava vivo, um grande geógrafo inclusive francês. Em 1898, vou correndo aqui, são informações um tanto quanto chatas, mas vocês vão entender que todas essas informações tem uma razão de ser aqui para o trabalho que nós vamos fazer em seguida. Em 1898, ele funda uma casa editorial chamada Librerie Belet, ele se ajunta a alguns outros companheiros, se associam e criam essa casa editorial, pouco tempo depois ele abandona a sociedade e resolve fundar um jornal, um periódico chamado Cahiers de la Canzaine, que era um periódico de fato, publicado em Paris, divulgado e distribuído em Paris, um periódico que tinha ali o apoio de um conjunto grande de grandes pensadores e pessoas significativas do ponto de vista cultural na França daquele momento. E um dos seus colaboradores, inclusive, fica aqui uma dica interessante, não sei quantos de vocês conhecem, um dos seus colaboradores era Julien Bandat, que é o autor do livro conhecido como Les Traitions de Clerques, que não tem, se eu não estou enganado, não tem tradução em português, que seria A Traição dos Clérigos. Na verdade, trata-se de um texto, o Bandat escreve esse texto não fazendo um ataque direto aos clérigos, entendidos aqui como os sacerdotes, mas ele faz um ataque direto aos intelectuais franceses daquele momento, que interromperam um padrão de pensamento livre, um padrão de pensamento de fato desinteressado e voltado para valores abstratos, ideais abstratos, e começaram a se envolver com um padrão de pensamento engajado politicamente. Segundo ele, isso aqui é uma grande traição. É muito interessante a gente se dar conta disso aqui. Bom, o tempo foi passando, os anos foram passando e o que vai acontecendo com o Pegui é que ele vai aos poucos se dando conta de que o seu socialismo libertário se opunha de uma maneira muito contundente a todo o ideário socialista de matriz marxista propriamente dito, que então estava ali nos círculos que ele frequentava. E essa impressão ruim de uma quebra, sobretudo com os valores cristãos, com a própria origem cristã da França, faz com que de alguma maneira ele comece a romper com este ideário e comece a abrir as portas para um processo que vai culminar no seu retorno ao catolicismo. Ele chega a dizer exatamente sobre o problema do socialismo, ele chega a dizer olha, eu não quero que o outro seja o mesmo, eu quero que o outro seja outro. A confusão pertence a Babel, quando o homem quis se fazer de esperto. com isso ele quer dizer o seguinte, tudo aquilo que estava em jogo nesse socialismo marxista que então girava em torno nos círculos intelectuais franceses dos quais ele fazia parte de alguma maneira, tudo aquilo tinha uma preocupação muito grande, tinha uma preocupação muito grande, não, tinha um envolvimento muito grande com a confusão, com a desordem, e segundo eu peguei e isso escraviza as pessoas. E tudo aquilo que é efetivamente capaz de justamente vencer essa desordem, essa confusão e portanto essa escravidão e portanto libertar a pessoa humana é justamente a ordem, a organização, a racionalidade que ele começa a perceber que estão presentes nessa origem cultural, católica, cristã da França. E aí ele então começa a abrir as portas para um retorno ao catolicismo. Alguns biógrafos do, e agora começou a terminar e a gente já vai passar para dentro do texto propriamente dito, alguns biógrafos do Pegui tentam localizar na sua história o momento em que se dá efetivamente a sua conversão, o seu retorno, não se trata de uma conversão propriamente dita, se trata de um retorno ao catolicismo e conseguiu se identificar a partir de alguns testemunhos, de algumas cartas de pessoas próximas do Pegui, começou a se identificar que a partir do ano de 1902 o Pegui começa a fazer um movimento interior de mudança, de retorno. tem dois irmãos que eram amigos do Pegui Jean e Jérôme Tarrou que relatam que no ano de 1902 eles estavam sentados conversando com o Pegui e contando algumas histórias, trazendo para ele alguns relatos de milagres realizados pela Virgem Maria e naquele momento eles disseram a gente nota que o Pegui ele ficou profundamente comovido. Também naquele ano de 1902, no natal daquele ano de 1902 relata-se que o Pegui se aproximou do texto do Evangelho que narra a paixão na versão de São Marcos desculpa, na versão de São Mateus e que aquilo tudo começou a convulsionar dentro do Pegui de uma maneira tal que a partir de 1907 a gente começa já a perceber nas obras nos escritos nas cartas do próprio Pegui uma menção explícita ao seu retorno ao catolicismo. Ele escreve no ano de 1907 1908 desculpa ao amigo José Lota ele escreve eu não te disse tudo eu encontrei a fé sou católico. O próprio Pegui nas suas palavras eu queria eu tinha trazido aqui eu tinha separado um trechinho do texto da introdução na verdade do livro O Pórtico do Mistério da Segunda Virtude que o Pegui ele diz de si no ano de 1914 desculpa não no ano de 1914 mas um pouco antes ele escreveu ele deixou por escrito uma espécie de retrato de si mesmo e ele diz olha não sou um santo a santidade reconhece-se imediatamente sou um pecador bom uma testemunha um cristão na paróquia um pecador que possui tesouros de graça ninguém é mais competente do que o pecador em matéria de cristianismo então veja o Pegui é a partir deste momento um homem que vai crescendo numa consciência de si e é um crescer na consciência de si que é sempre iluminado pelas figuras não mais agora de uma Joana d'Arc do socialismo libertário que ele havia inventado mas passa a ser iluminado sobretudo pela presença da Virgem Maria e pela consciência de um pecado que lhe valeu um tão grande redentor que é justamente aquilo que ele encontrou na leitura do evangelho que narra a paixão na versão de São Mateus é interessante porque a partir desses primeiros movimentos de 1902 a 1908 esses seis anos nos quais vão acontecendo essas convulsões internas uma revisão do seu próprio pensamento é interessante que a partir deste momento vai acontecer também uma produção bastante intensa de obras com um cunho marcadamente espiritual tanto que a gente costuma dizer que o ponto central da obra do Pegui da obra mais significativa aquela que a gente conhece mais evidentemente é justamente uma fé cristã bastante arraigada e uma profunda um profundo amor à Virgem Maria em praticamente todas as obras desse tríptico ao que eu já me referi no início da live a Virgem Maria aparece como uma figura central que ilumina a compreensão das virtudes teologais que ele está em cada uma das obras apresentando bom para terminar duas últimas duas últimas referências importantes aqui para a gente poder avançar para o texto propriamente dito é que o primeiro do tríptico o tríptico é composto portanto vou repetir aqui para aqueles que chegaram depois o primeiro de todos os textos é o chamado Mistério da Caridade de Joana d'Arc o segundo é o que eu vou apresentar aqui para vocês que é o pórtico do Mistério da Segunda Virtude e o terceiro é o Mistério dos Santos Inocentes o primeiro trata da caridade o segundo da esperança e o terceiro trata da fé nesses três nesses três livros acontece uma 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 um movimento entre as aqueles que acompanhavam o trabalho do Pegui os críticos literários de então começa a acontecer um movimento que tem um impacto sobre a vida do Pegui um impacto difícil porque o Pegui publica o primeiro de todos o Mistério da Caridade de Joana d'Arc no ano de 1910 e neste ano seja a igreja sejam os socialistas na leitura do texto reconhecem ali um autor que de alguma maneira traz ambiguidades a igreja não confia ela tem uma certa desconfiança de quem é esse autor novo que começa agora esse que havia sido anticlerical confessadamente anticlerical por tanto tempo quem é este autor que de repente começa a assumir uma posição praticamente mística na relação com a fé e a igreja coloca uma certa desconfiança e por outro lado os socialistas que estiveram sempre próximos do Pegui acusam a obra do Pegui de uma certa ambiguidade de uma quebra com os valores e o ideário socialista e você vê então a partir disso um conjunto de críticos que enfim trazem para leitura dos textos produzidos pelo Pegui trazem críticas difíceis de serem lidas de forma que o Pegui a partir do ano de 1911 ele entra num processo de desespero ele mesmo afirma isso eu comecei a ficar desesperado com tudo aquilo perder e sobretudo a esperança de que fosse possível deixar uma marca na cultura nacional na poesia nacional uma marca consistente na cultura nacional e aí então esse desespero dele não significa uma pausa na sua produção mas significa justamente o contrário o Pegui começa a trabalhar mais desesperadamente começa a trabalhar mais freneticamente a fim de produzir textos que pudessem deixar aí um legado concreto para a cultura francesa mas só que ele vai aprofundando essa experiência de desespero e tem um momento a partir do ano de 1912 em especial tem um momento ali familiar na história do Pegui que imprime uma marca ainda mais profunda de melancolia de desespero de dor de sofrimento na sua vida é o fato de que o seu filho do meio o seu filho o seu segundo na verdade o seu terceiro filho o seu segundo filho homem o Pierre no ano de 1912 ele contrai febre tifoide e o Pegui fica muito inquieto com isso tem um receio muito grande da perda do próprio filho então ele decide fazer nesse mesmo ano ele decide fazer uma peregrinação a pé ele vai de Paris a Chartres são 144 quilômetros a pé ele faz uma peregrinação a Chartres para poder pedir a graça de uma cura para o seu próprio filho essa peregrinação acontece entre os dias 14 e 17 de junho de 1912 é interessante porque o Pegui com isto ele inaugura uma longa tradição de peregrinações a Catedral de Chartres não era a Catedral de Chartres não era alvo de peregrinações mas o Pegui ao ter feito esta peregrinação e repetir essa peregrinação no ano seguinte ele acabou inaugurando uma tradição que até hoje permanece na França no ano que eu estive na França fazendo meu doutorado eu participei de uma peregrinação de Paris a Chartres exatamente seguindo a tradição aberta pelo Charles Pegui essa tradição desculpa essa peregrinação realizada essa primeira peregrinação realizada pelo Pegui levou-o a dizer pouco depois que Nossa Senhora me salvou do desespero entre aspas foi exatamente as palavras dele Nossa Senhora me salvou do desespero no ano seguinte quando ele faz de novo a peregrinação ele afirma eu sofri tanto e rezei tanto mas eu tenho tesouros de graças uma superabundância de graças inconcebível veja é muito marcante isso e vocês vão ver porque eu selecionei alguns trechos aqui da obra que mostram exatamente o impacto que isso teve sobre a vida do Pegui apesar de este livro ter sido escrito antes destas peregrinações terem acontecido mas a gente já consegue perceber aqui o quanto o imaginário do Pegui já estava profundamente marcado por este desejo este anseio e essa experiência de confiança essa experiência de esperança que o leva a empreender um movimento como o movimento de uma peregrinação bom apesar de desse tesouro de graças dessa superabundância de graças a que ele se refere como eu disse para vocês o Pegui nunca mais recuperou a alegria desde 1911 até o final da sua vida o Pegui foi descrito como um homem que vivia uma espécie de melancolia e de serenidade muito precária era um homem sempre acabrunhado um homem sempre triste uma tristeza na verdade não um homem triste um homem melancólico um homem que eu imagino que sobretudo devesse ser na verdade caracterizado por uma profundidade uma profundidade difícil de ser entendida as pessoas o descreviam como acabrunhado como triste como enfim sem alegria mas muito certamente e a gente vê isto nessa inclusive nesse humor do Pegui ao se descrever como um pecador e ele diz ninguém é mais competente do que um pecador em matéria de cristianismo a gente percebe que não se trata de um homem triste trata-se de um homem na verdade que de repente descobre um um ponto na própria experiência um ponto para o qual é preciso entregar tudo um ponto na própria experiência para a qual é preciso entregar tudo dar tudo e isso certamente traz uma 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 é quer dizer traz uma seriedade no viver que não é uma seriedade do do senho duro é uma seriedade na verdade quer dizer do entender que a vida pede é empenho pede compromisso pede enfim é um dá para entender muito claramente o que nós estamos falando aqui bom mas enfim terminando aqui e já passando para só um relato sobre o o dia da morte do Pegui é o Pegui veio a falecer no dia 5 de setembro de 1914 nós estamos aqui no meio no início da primeira guerra mundial o que aconteceu é que o Pegui depois daquele período de 1892 a 1893 no qual ele prestou o serviço militar e saiu como como soldado da reserva pouco depois ele foi promovido a tenente da reserva do exército francês e no ano de 1914 ele resolveu se engajar de novo nas fileiras do exército francês para lutar na primeira guerra mundial e o seu engajamento nas fileiras se deu no mês de agosto daquele ano no dia 4 de setembro a companhia da qual ele fazia parte que ele era o oficial a duocentésima duocentésima septuagésima sexta companhia de infantaria do exército francês estacionou numa cidadezinha chamada deixa eu só ver o nome da cidade aqui Vemar e ali o Pegui encontrou uma pequena capela com uma imagem de Nossa Senhora ele passou a noite naquela capela colocando flores arrumando enfeitando o altar colocando flores para Nossa Senhora no dia 4 de setembro isso aconteceu no dia 5 de setembro essa companhia saiu desse estacionamento se dirigiu para a cidade de Guelles na França e ali enquanto o Pegui exortava os seus soldados a lutar para defender o território francês e ele dizia no momento em que ele dizia para sua companhia que era preciso que cada um dos soldados lutasse para que nenhum grão de terra francesa fosse parar na mão dos inimigos neste exato momento ele recebeu um tiro no rosto e alvejado ele cai morto e um pouco antes de morrer os soldados relatam que suas últimas palavras foram ó meu Deus meus filhos Charles Pierre Pegui seu último filho do qual a sua esposa estava grávida de 3 meses quando ele se engajou no exército francês veio a nascer no mês de fevereiro de 1915 quando o Pegui já estava morto bom gastei 30 minutos fazendo uma apresentação do Pegui mas tudo isso que eu trouxe para vocês aqui vocês vão entender bem o quanto isso foi importante a partir dos trechos que eu selecionei vamos falar rapidamente aqui já falei já dei várias palinhas para vocês do que é o pórtico do mistério da segunda vida virtude mas eu queria na verdade ler para vocês antes da gente avançar um testemunho do próprio Henri Bergson acerca do Charles Pegui e que tem que ver exatamente com o que estamos falando aqui nesse texto sobre esse texto que é o pórtico do mistério da segunda virtude vale dizer que o Bergson diz que na verdade essa é certamente a obra sobre a esperança nas suas palavras é o mais assombroso poema sobre a esperança de toda a literatura contemporânea na verdade na verdade eu falei que era uma frase do Bergson mas não é uma frase do von Balthasar do teólogo von Balthasar ele diz o seguinte Pegui é indivisível ele mantém-se dentro e fora da igreja ele é a igreja em partibus infidelion lá onde a igreja deve estar lá onde o mundo e igreja mundo e graça se encontram e se interpenetram até o ponto em que se torna impossível distingui-los o realismo bíblico e a integridade de pensamento conferem a Pegui uma clarividência sem costuras para olhar o mundo exatamente como ele é grande e miserável essa é a chave de leitura que eu gostaria de assumir com vocês é que os trechos que eu selecionei visam de alguma maneira a dar pra gente um horizonte de compreensão dessa ideia mesmo que guiou e orientou o Pegui a produzir esse texto a ideia de uma descrição de um dizer a verdade de forma concreta acerca do mundo o mundo grande e miserável um mundo grande e miserável que a melhor maneira de vivê-lo é a partir da experiência da esperança vejam o tema da esperança é um tema que pra nós que trabalhamos como como terapeutas pra vocês que estão aí em sofrimento é um tema que certamente nos interessa profundamente quantos de nós procura um profissional de saúde mental em busca de uma esperança pelo amor de Deus me ajuda será que é possível sair dessa quantos de nós quantos de nós não procura num texto da literatura a chance exatamente de encontrar a chave para a esperança para a retomada da própria esperança é disso aqui que a gente vai tratar ao longo dessa live aqui no restante de tempo que nos resta o tempo que nos resta aqui bom o pórtico só pra vocês entenderem o pórtico do mistério da segunda virtude é um monólogo na verdade o tempo inteiro quem está falando é Deus mas ele fala através da voz de uma personagem chamada Madame Gervais Madame Gervais fala do princípio ao fim é um monólogo ela está solitariamente aqui dizendo do princípio ao fim as palavras de Deus então é Deus falando para uma pessoa e na verdade a pessoa para quem ela está falando é para o leitor então veja a gente já pega aqui um texto como esse conscientes disto como sendo um diálogo entabulado entre Deus e o leitor Deus que se manifesta através da voz de Madame Gervais e você leitor que está ali diante deste texto e que vai aos poucos vendo descortinar diante de si as razões de uma esperança tá bom vejam é fundamental isto aqui para nós mas vamos lá eu não quero ficar falando demais eu quero ler para vocês já falei demais na verdade agora já é tarde demais vou começar aqui com um trecho vou tentar ser breve nos comentários para não ficar estendendo demais e dar a chance de a gente dar conta dos oito trechos que eu selecionei eu selecionei só oito teria muito mais coisas sobre as quais falar mas eu selecionei oito dentro dessa chave de leitura mesmo a que eu me referia de ajudar a gente ajudar as pessoas a viver o mundo como grande e miserável o primeiro trecho é o seguinte mas a esperança diz Deus essa sim causa-me espanto essa sim é digna de espanto que essas pobres crianças vejam como tudo acontece e acreditem que amanhã será melhor que elas vejam o que se passa hoje e acreditem que amanhã de manhã será melhor isso é espantoso e essa é a maior maravilha da nossa graça e isso a mim mesmo me espanta pois é preciso que a minha graça seja em verdade de uma força inacreditável então pensando na chave de leitura grande e miserável a primeira coisa que eu queria começar é dizendo exatamente pegando nas palavras eu pegui exatamente isto o que está em jogo em nós quando a gente fala de esperança é reconhecer que no meio da miséria a miséria da minha vida a miséria do mundo a miséria das relações é dizer que apesar dessa miséria há ainda uma esperança uma esperança de que o mundo possa ser grande uma esperança de que a minha biografia possa não ser só a miserabilidade que eu reconheço na forma como eu narro a minha história é possível é possível fazer uma experiência que não seja apenas a experiência da miséria é possível que eu faça uma experiência que não seja apenas a experiência de uma narrativa marcada pela dor pelo sofrimento é possível essa pergunta perguntar-se sobre se é possível é certamente o que está em jogo quando a gente está falando da esperança perguntar-se sobre se é possível é de alguma maneira a manifestação de uma força inacreditável para a pessoa veja pessoal aqui tem uma dica para cada um de nós cada vez que a gente se vir no desespero cada vez que a gente se vir numa situação em que parece que não há saída comece pelo menos com o problema será possível que tudo isto pode ser diferente será possível que toda essa minha experiência pode ser vivida de uma outra maneira aqui está o início de uma coisa de uma experiência pessoal que a gente faz a qual a gente vai dar o nome de esperança seguindo para não deixar de falar de ler todos aqui é um trecho um pouco mais longo mas é um trecho muito 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 impressionante ele vai explicar a madame Gervais vai falar o que são as três virtudes teologais então ele começa dizendo o seguinte a fé vive por si caminha sozinha para acreditar basta deixar-se ir olhar é o bastante para não acreditar é preciso que haja violência tortura tormenta contradição ficar-se hirto e distante ser contrário a si próprio contrário dentro de si ser oposição a fé é natural é móvel é simples ela vem ao nosso encontro é bem-vinda é bela no seu andar é essa boa mulher que todos conhecemos uma senhora idosa que frequenta a igreja senhora da paróquia uma velha avó boa paroquiana conta-nos histórias de tempos antigos e que aconteceram em tempos antigos para não acreditar meu filho é preciso tapar olhos e ouvidos para não ver para não acreditar a caridade infelizmente existe por si própria a caridade caminha solitária para amarmos o próximo basta nos deixar acontecer a vida basta olhar a nossa volta o infortúnio para não amarmos o próximo é preciso que haja violência tortura tormenta contradição ficar hirto e distante praticar o mal ser desnaturado ser contrário a si próprio contrário dentro de si ser oposição a caridade é natural desponta simples é sempre bem-vinda é o primeiro movimento do coração é o primeiro movimento da bondade a caridade é uma mãe e uma irmã para não amarmos o próximo meu filho é preciso tapar os olhos e os ouvidos há a multidão dos gritos de infortúnio mas a esperança não existe por si própria a esperança não caminha sozinha para esperar meu filho é preciso que a gente se sinta muito feliz é preciso que a gente tenha recebido uma grande graça é a fé que é fácil não acreditar torna-se impossível é a caridade que é fácil e não amar torna-se impossível só a esperança é difícil vou parar aqui só para um comentário muito importante não é nada que um comentário um sublinhado para esperar meu filho minha filha é preciso que a gente se sinta muito feliz é preciso que a gente tenha recebido uma grande graça veja como é possível a esperança como é possível aquela pergunta que eu fazia antes como é possível que no meio dessa miséria da minha vida é possível será possível que no meio dessa miséria da minha vida as coisas sejam diferentes de onde pode nascer uma pergunta como essa uma pergunta como essa só nasce de uma experiência que eu tenha feito anteriormente uma experiência que eu tenha feito anteriormente de grandeza e não da miséria do mundo e não da miséria da minha vida se eu não fiz uma experiência como esta e eu digo para você muito certamente se você disser que não fez uma experiência como essa você está mentindo para você mesmo se eu não fiz uma experiência como essa é impossível ter esperança é difícil esperar porque para esperar é preciso que a pessoa se sinta muito feliz que tenha recebido uma grande graça continua e o mais fácil e a inclinação maior olha isto é desesperar essa é a grande tentação a pequena esperança caminha entre as suas irmãs mais velhas e não lhe é dada a devida atenção no caminho da salvação no caminho da carne no caminho pedregoso da salvação na estrada interminável nessa estrada entre as suas duas irmãs caminha a pequena esperança entre as duas irmãs grandes aquela que é casada e aquela que é mãe e ninguém repara nela o povo cristão só repara nas duas irmãs grandes a fé e a caridade a primeira e a última que caminham com pressa para o tempo presente no instante momentâneo que passa o povo cristão só vê as duas grandes irmãs só olha para as duas irmãs grandes a da direita e a da esquerda e quase não repara na que caminha no meio a pequena a que ainda vai à escola e que caminha perdida entre as saias das suas irmãs e imagina-se que são as duas irmãs grandes que levam pela mão a mais pequena no meio das duas para ajudá-la a fazer o caminho pedregoso da salvação porque o cego só vê o contrário quando é ela no meio quem arrasta consigo as irmãs grandes que sem ela elas não seriam nada a não ser duas mulheres já idosas mulheres de certa idade maltratadas pela vida veja ele está dizendo que sem a esperança a fé e a caridade não caminham sem a esperança é impossível amar sem a esperança é impossível ter fé ter confiança é ela essa menina que arrasta tudo consigo amigos é a esperança que arrasta tudo consigo porque a fé só vê aquilo que é mas ela a esperança ela vê aquilo que será a caridade só ama aquilo que é mas ela a esperança ela ama aquilo que será amigos colegas de profissão é disso que nós estamos falando o tipo de olhar que você tem que ter para o teu cliente é esse olhar aqui esse olhar que vê o que será no teu cliente esse olhar que ama o que será no teu cliente você que talvez não seja um profissional mas que tantas vezes procura ajuda é esse essa é a grande sacada que está em jogo aqui para você a esperança te permite olhar para a história para a tua história na perspectiva do que será você começa a ver o que será você começa a amar o que será a fé vê o que é no tempo e na eternidade a esperança vê o que será no tempo e na eternidade ou seja o futuro da própria eternidade a caridade ama aquilo que é no tempo e na eternidade Deus e o próximo assim como vê a fé Deus e a criação mas a esperança ama o que será no tempo e na eternidade ou seja o futuro da eternidade a esperança vê o que ainda não é e o que será ama o que ainda não é e o que será no futuro do tempo e da eternidade ô rapaziada se isso aqui não é já o suficiente para a gente dizer acabou a live literária povo nós estamos falando de um aprender um olhar sobre a vida do outro aprender um olhar sobre a nossa própria vida que concebe a nossa vida na perspectiva do eterno a esperança coloca-nos diante do outro na perspectiva do eterno a esperança coloca-nos diante da nossa própria vida na perspectiva do eterno a gente não olha mais apenas para a materialidade sensível daquelas experiências dolorosas ou gostosas mas a gente começa a perceber o quanto nós temos que nos deixar arrastar pela perspectiva da eternidade cada um de nós em especial nós que somos profissionais de saúde mental desenvolvimento humano psicólogos terapêuticos etc cada um de nós precisa aprender esse olhar avanço senão não vai dar tempo já são quase já vai deu quase uma hora aqui eu só li dois textos passemos ao terceiro olha isto aqui lembro que esse texto foi escrito em 1910 desculpa 1911 não mentira 1912 que foi o ano que foi o ano em que ele fez a sua primeira peregrinação lá para Chartres olha o que ele diz aqui em um determinado momento ele vai falando sobre a figura do pai de família e ele tem um momento que ele fala do pai de família que tem um filho doente e olha o que ele diz depois que o pai empreende todos os esforços no sentido de ajudar o próprio filho ele se dá conta de que não dá mais nada então ele faz o seguinte disser a ele na sua oração não posso mais não consigo entender isto ultrapassa-me não quero mais saber deles dos próprios filhos isso já não é comigo pegai neles dôvo-los fazei o que quiserdes não posso mais aquela que foi a mãe de Jesus Cristo pode ser também a mãe destes dois rapazes e desta menina eles são também irmãos de Jesus Cristo por eles Jesus Cristo veio a este mundo não vos faz diferença vós tendes já convosco muitos outros não vos faz diferença um a mais ou a menos tiveste já o Jesus menino podeis ter muitos outros mais queria ele dizer pelos séculos dos séculos todos os filhos dos homens todos os irmãos de Jesus os pequenos irmãos que ele há de ter pelos séculos dos séculos é preciso que os homens tenham grande firmeza para falar assim à Virgem Maria as lágrimas soltavam-se das pálpebras as palavras caíam-lhe dos lábios falava deste modo em oração eram estas as suas palavras dentro de si falava com raiva Deus lhe perdoe todo ele estremecia mas havia nele uma alegria violenta por pensar assim o louco como se ele fosse como se fosse ele que pensasse tal o pobre falava com grande raiva que Deus o guarde e no meio dessa violência por dentro dessa grande cólera dessa grande violência com grande devoção olhai para eles dizia ele ofereço-vos eu não quero saber não me não nos devolvais não quero mais saber deles são vossos aqui está olha isso pessoal o início dessa oração desse pai desesperado com os filhos doentes não posso mais não consigo entender isto ultrapassa-me quantos de nós já não experimentou exatamente isto não aguento mais isso me ultrapassa eu não sei mais o que fazer qual é a possibilidade dessa esperança no desespero que a Juliana estava falando qual é a possibilidade é entrega entrega aceitação e entrega o reconhecimento de que a realidade ela é toda providencial é o reconhecimento de que a realidade e tudo o que me acontece de alguma maneira é uma possibilidade de uma realização de sentido e para que isso aconteça em nós é preciso uma oferta que nada mais é do que entregar para quem é o dono de toda a realidade a realidade mesma que nada mais é do que reconhecer eu não sou o controlador das coisas as coisas não estão sob o meu controle as coisas são misteriosas aqui está a fonte digamos assim o início do pouquinho de saúde nas nossas ansiedades nos nossos desesperos mais um trechinho eu estou aqui vendo só acho que vou avançar um pouquinho para além da uma hora aqui paciência mas faltam só mais cinco trechinhos aqui esses aqui são pequenininhos ele diz em um determinado momento é preciso subir subir mais subir sempre subir mais alto subir ainda mais até a última santidade a última pureza a última beleza ao derradeiro patronato é preciso ter a coragem para dizer a verdade povo essa é uma quase uma uma regra de vida que a gente pode estampar na nossa frente a gente precisa subir mais e subir mais significa o que? uma luta até a última santidade até a última pureza a última beleza o último derradeiro patronato ou seja essa senhorio de si mesmo que é nada mais nada menos do que o reconhecimento de si mesmo como protagonista um protagonismo que coincide necessariamente com dizer a verdade abandonar a neurose da mentira de um controle que não é possível não é possível e nunca será possível mais um trechinho vamos lá esse também é um trecho mais curto então acho que nós vamos avançar só uns 15 minutinhos vamos lá é preciso ir até o fim que Deus não falte a sua criação pois depende de nós olha isso pessoal escutem isto pois depende de nós essa é uma uma fala dirigida diretamente a nós profissionais da área de desenvolvimento humano e de saúde mental depende de nós que a esperança não minta no mundo é preciso dizer que depende de nós que o mais não falte ao menos que o infinitamente mais não falte ao infinitamente menos que o infinitamente tudo não falte ao infinitamente nada depende de nós que o infinito não falte ao finito que o perfeito não falte ao imperfeito é uma aposta nossa não pode ser sem nós pois depende de nós que ao grande não falte o pequeno que ao infinitamente grande não falte o infinitamente pequeno que ao eterno não falte o perecível é a nós que cabe o que parece irrisório o dever do criador não faltar a sua criatura povo quem nos procura infinitamente menos infinitamente nada pequeno perecível perecível quem nos procura nesse estado pede a esperança do infinitamente mais do infinitamente tudo do eterno do grande é preciso ter confiança em Deus meu filho é preciso ter esperança em Deus é preciso confiar em Deus é preciso acreditar em Deus é preciso ter essa confiança em Deus e ter esperança nele é preciso confiar em Deus e ter esperança nele, é preciso acreditar em Deus e ter esperança nele, é preciso depositar a esperança em Deus, é preciso esperar em Deus, é preciso ter fé em Deus, porque tudo é uno, tudo é o mesmo, é preciso ter essa fé em Deus e de esperar nele, é preciso acreditar nele que é saber esperar, é preciso ter confiança em Deus, porque ele confiou em nós, é preciso confiar em Deus, porque ele depositou em nós a sua esperança, é preciso ter esperança em Deus, porque ele teve esperança em nós, é preciso dar crédito a Deus, porque ele também nos deu a nós, e que crédito, todos os créditos, é preciso depositar a nossa fé em Deus, porque ele também depositou a dele em nós, merece comentário, penúltima e terminando, é também por isso que ela é a esperança, mas como trabalha ela para conseguir água pura da água má, água jovem da água velha, dias novos dos dias velhos, água nova da água ousada, nascentes da água parada, almas frescas de almas envelhecidas, fontes de alma de uma alma velha, água fresca da água morna, infeliz daquele que é morno, manhãs jovens de noites velhas, almas límpidas de almas transtornadas, águas límpidas de águas turvas, almas crianças de almas já ousadas, almas nascentes de almas crepusculares, almas correntes de almas estagnadas, como conseguiu ela, como é que ela trabalhou, isso meus filhos é o meu segredo, porque eu sou o seu pai, almas novas de almas de almas que já serviram, dias novos de dias que já se foram, almas transparentes de almas perturbadas, almas de levante de almas do poente, dias transparentes de dias nebulosos, se com dias transparentes ela conseguisse dias transparentes, se com almas com água clara ela criasse nascentes, se com água clara obtivesse água clara, se com almas puras obtivesse almas puras, meus filhos, isso pouco valia, toda gente consegue fazer igual e não haveria segredo, mas é com água suja, com água envelhecida, com água conspurcada, mas é de uma alma impura que ela obtém uma alma pura, e isso é o mais belo segredo que existe no jardim do mundo, se ela fizesse água pura com água pura, sabia muito bem o que fazia, e não era grande coisa, se com água pura ela conseguisse fazer brotar uma fonte de água pura, falharia em seguida, e ela não é tola, sabe bem que falharia, mas é das águas más que ela obtém uma fonte eterna, ela sabe bem que nunca falhará, a nascente eterna é uma graça, e ela sabe bem que jamais falhará, e é preciso que a minha graça seja muito grande, e é de uma água má que ela obtém os nascentes, por isso ela não falhará, nas suas nascentes perfeitamente puras, é do dia impuro que obtém o dia puro, e ela não falhará, é da alma impura que ela obtém a alma pura, e ela jamais falhará. Pessoal, quem nos procura, a gente que procura ajuda de um profissional de saúde mental, de um psicólogo, espera isso, daquele olhar amoroso, daquela acolhida, daquela presença, procura isso, alguém que é capaz de tirar da sujeira da minha vida algo puro, e não é que ele brinca de poliana moça e pinta de cor de rosa a minha vida, e ressignifica que virou o grande jargão imbecil dos psicólogos modernos, ninguém ressignifica porra nenhuma, não é tarefa nossa ressignificar nada, a nossa tarefa é viver a vida com esperança, a nossa tarefa é dar ao outro o horizonte de esperança, exatamente porque o nosso olhar se debruça sobre aquela sujeira, se debruça sobre toda aquela vida transtornada, envelhecida, usada, velha, parada, morna, estagnada, e reconhece que é possível tirar pureza, é possível tirar limpidez, é possível tirar novidade. Esse é o segredo da esperança, esse é o segredo que a gente tem que ser portador na vida dos outros, porque se não formos, seremos nada mais nada menos do que porta-vozes do desespero e da da morte, da solidão, e portanto do desamor, e que bosta de profissional a gente vai ser. Termino. E esse aqui é um trecho estranho, mas que serve para, sobretudo, os ansiosos. É um trecho um pouco mais longo também, mas é muito bacana. Dizem-me que há homens que não dormem. Eu não amo aqueles que não dormem, diz Deus. O sono é amigo do homem. O sono é amigo de Deus. O sono é talvez a mais bela das minhas criações. Eu próprio descansei ao sétimo dia. O que tem o coração puro, dorme. O que dorme tem o coração puro. É o grande segredo de ser-se infatigável como uma criança. De ter como uma criança forças nas pernas. Pernas novas, almas novas. E de recomeçar todas as manhãs, sempre novo, como a jovem, como a nova esperança. Mas dizem-me que há homens que trabalham bem e que dormem mal. Que não dormem. Que falta de confiança em mim. É quase mais grave do que se eles trabalhassem mal e dormissem bem. Ou se não trabalhassem, mas dormissem. A preguiça não é um pecado maior que a inquietação. Ou que o desespero. Ou a falta de confiança em mim. Não falo, diz Deus, desses homens que não trabalham nem dormem. Esses são pecadores, evidentemente. É bem feito para eles. São grandes pecadores. Devem trabalhar. Eu falo dos que trabalham e não dormem. Desses sinto pena. Falo dos que trabalham e nisso seguem os meus mandamentos, coitados deles. Mas, por outro lado, falo, falta-lhes coragem. Não têm confiança. E não dormem. Lamento-os. E quero-lhes bem. Mas só um pouco. Eles não têm confiança em mim. Não são como as crianças que inocentemente... Desculpa, não são como a criança que inocentemente se deita nos braços de sua mãe. Elas não se deitam inocentes nos braços da minha providência. Desculpa, eles não se deitam inocentes nos braços da minha providência. Tenha coragem de trabalhar. Mas não tenha coragem de nada fazer. Tem a virtude de trabalhar. Mas não tem a virtude de nada fazer. De relaxar. De repousar. De dormir. Os infelizes não sabem o que é bom. Tratam dos seus assuntos o melhor que podem durante o dia. Mas não querem confiar-me o seu governo durante a noite. Como se eu não fosse capaz de assegurar-lhes o seu governo durante a noite. O que não dorme é infiel à esperança. E essa é a maior infidelidade. Senhores e senhoras ansiosos. Senhores e senhoras que vivem controlando, tudo planejando e não dormem à noite. Para além de todas as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, de todas as técnicas de dereflexão, povo, o que está em jogo é uma experiência de confiança em alguma coisa maior do que você. É entender que não é você que se faz. A noite é o momento de um confiar-se. O sono da noite, nas palavras do Shakespeare, é o prenúncio da morte. É o prenúncio, portanto, da extrema confiança, da entrega total. Do reconhecimento de que, de alguma maneira, eu me esforcei por não morrer como um idiota. E eu não morro como um idiota porque eu faço mil e duzentas e cinquenta coisas e busco controlar absolutamente todos e inquietamente o tempo inteiro. Eu não morro como um idiota quando tudo o que eu faço tem como ponto de fuga, tem como horizonte final, um desejo real do bem, do belo e do verdadeiro. Que me leva a trabalhar melhor. Que me leva a estar presente no que eu faço, em tudo o que eu faço. E se é hora de dormir, é hora de dormir. Por isso, boa noite para vocês. Até semana que vem. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Desculpem ter avançado aqui quinze minutos. Espero que motive-os a buscar esta obra fundamental do Pegui. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até brevíssimo. Tchau.